É feliz escolher teu nome Já nos deu tanto trabalho Teu recado em pontapés Não consigo entender É filho o nome de homem Luiz Antônio, Pedro Otávio E outras mil ideias E outras mil ideias Mas pensando bem Só quero olhar tua cara E com um novo mês desde anteontem Com tuas horas, tua chegada Dia, noite, estou desperto Então noite e dia sem dormir É filhinho, eu te dedico Contas que eu devo e não paguei Então tá difícil, mas não deve ser tão complicado E bem, eis que tu vens Minha voz não doa Eis que tu vens Nem minha barba vingou na cara Eu não sabia ser selvagem Mas aprendi a ser pelo meu neném Que é pra ter servido a mesa Novo mês desde anteontem Conto as horas, tua chegada Dia, noite, estão desperto então Noite e dia sem dormir É filhinho, eu te dedico Contas que eu devo e não paguei Tá difícil, mas não deve ser tão complicado E bem, eis que tu vens Minha voz não doa Eis que tu vens Nem minha barba vingou na cara Eu não sabia ser selvagem Mas aprendi a ser pelo meu neném Que é pra ter servido a mesa E bem, eis que tu vens Minha voz não mudou Eis que tu vens Nem minha barba vingou na cara Eu não sabia ser selvagem Eu não sabia ser selvagem Mas aprendi a ser pelo meu neném Que é pra ter servido a mesa E bem, eis que tu vens Minha voz não mudou Eis que tu vens Nem minha barba vingou na cara Eu não sabia ser selvagem Mas aprendi a ser pelo meu neném Que é pra ter servido a mesa Temos que vens Nós quem重要 Temos que vens Bem, eis que você built Noturnha Uma vez Temos quebrar Ha, 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 ha.